Olá pessoal, sou a esposa do professor Leandro, candidata a vereador da nossa cidade, uma pessoa do bem, um bom pai, um bom marido e Campo Morão precisa mudar. Nós estamos aqui pedindo o seu apoio e a sua confiança para que a gente consiga fazer algo pela cidade e que a gente consiga renovar e melhorar essa cidade que acho que tanto precisa. O homem de palavra, o homem de ações, aprendemos com você essas lições. O seu legado está entre nós, dá pra ver e você vive em nossos corações.